Ó, e foi publicada no Diário Oficial da União de ontem a determinação do presidente Jair Bolsonaro que suspende o uso de radares de fiscalização de velocidade móveis em rodovias federais. A ordem foi dada ao Ministério da Justiça, responsável pela Polícia Rodoviária Federal. Veja na reportagem de Rebeca Branco e Maicon Peregrino. Radar móvel, portátil e estático estão suspensos. A decisão do governo federal foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira e divide opiniões. Há muito abuso no trânsito, principalmente das empresas que são caça-níqueis e tomam dinheiro de motoristas que estão por aí. Na verdade, quem tem os carrões vai andar aí a 200 km por hora, com certeza. A gente nesse Brasil só anda pagando dívida, multa, para mim eu acho importante. Na verdade, se eu estiver andando certo, eu não tenho que ter medo de radar. Para que eu tenho medo de radar? Isso não vai me incomodar em nada. O documento justifica a decisão afirmando que os radares devem ter caráter pedagógico, ou seja, de orientação e não de punição, como segundo o governo federal acontece agora. Segundo o governo federal, a suspensão permanece até que o Ministério de Infraestrutura conclua uma reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização nas vias públicas do Brasil, o que ainda não tem data para acontecer. O pedido do presidente Jair Bolsonaro é para que o Ministério também avalie a forma de fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal. É importante reforçar que os radares fixos, aqueles instalados em postos, por exemplo, nas rodovias, não foram suspensos. O povo não está educado a esse nível de andar sem os radares. Tem que redobrar, porque acesso à velocidade não tem precisão, né? Tem que andar no limite, né? Se é 90, 90, né?